De 24 a 26 de outubro, São Paulo vai ter um evento muito interessante, Seafood Show. Eu acho que deverá ser a maior apresentação da comercialização de pescados que nós vamos ter no país. Eu tenho muito prazer de estar com o Ricardo Torres, que é o curador da Seafood, e a Valesca Sire, que é a head desse universo. Queria começar com você. É um evento muito esperado. É sim, sabe? É sempre uma expectativa muito grande. A gente apresentou o ano passado, foi a primeira edição física da feira, esse ano a segunda edição, com mais expositores, com mais marcas, com mais atrações. Então a gente realmente está muito animado, muito otimista pelos resultados, inclusive das inscrições, dos varejos participantes, de food service também. Então as pessoas estão entusiasmadas para ver o que os nossos expositores, o que esse mercado vai apresentar durante esse período de 24 a 26 de outubro. Ricardo, o pescado meio que caiu na graça do brasileiro, definitivamente, finalmente, um produto tão bom. Você como curador, o que a gente pode esperar desse evento? Olha, todo o conteúdo desse evento foi pensado para a gente proporcionar uma discussão para a cadeia produtiva, de comercialização e processamento do pescado também. A ideia é que a gente consiga entender como é que a gente pode vender melhor o pescado para o consumidor, basicamente. Porque realmente o consumidor tem um interesse crescente pelo pescado, por ser uma proteína saudável, fácil de preparar, inclusive cada vez mais acessível. Então o que a cadeia precisa é cada vez mais trocar experiências, trocar figurinhas, para que a gente consiga aprimorar essa experiência de comercialização para o consumidor, afinal. E a gente tem que fazer isso num contexto da América Latina, não só o Brasil. Por isso que a feira tem esse viés da América Latina. Porque é aqui que acontecem mais de 50% das trocas comerciais do continente dentro do pescado. O Brasil tanto é um grande importador de pescado, como um grande produtor e fornecedor também. Então a gente está no lugar certo, na hora certa. O Valesca, eu acho que tudo isso é muito emblemático, porque a Francal, como a maior promotora de feiras de capital nacional, que comemora 55 anos, é isso? Exato, exato. Eu acho que tem tudo para falar de um produto tão saudável, tão interessante como o pescado. É isso, a gente aposta nesse setor, aposta nesse segmento e não é por isso, não é à toa que estamos nessa parceria junto com o Ricardo Torres. E cada vez mais a gente tem colocado esse processo de conexão, de trazer a indústria junto, de trazer varejo, de trazer food service. Nesse contexto que o Ricardo colocou muito bem, de que é trazer informação, de gerar networking, de gerar experiências, de gerar informação. Porque só assim, quer dizer, se nós já crescemos, já caímos no gosto do consumidor, como você bem comentou, o setor de pescados, existem muitas oportunidades. E é para essas oportunidades que a gente quer colocar a feira como um apoiador e um fomentador de tudo ainda que esse mercado pode representar. Não só no Brasil, na América Latina, mas globalmente. É muito legal, né? Impulsionar os negócios por um produto tão saudável e tão natural e tão bom como é o pescado. Agradeço muito ao Ricardo, à Valesca e com certeza estaremos lá, tá bom? É isso aí, 24 a 26 de outubro em São Paulo, no Promagno. Esperamos todos vocês, toda a indústria, todo o varejo, fornecedores de serviços e produtos. Esse é o momento de todos se reunirem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Valesca. E a gente continua. Até já.